Fala galera do Youtube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês No episódio de hoje nós vamos continuar a nossa exploração dessa grande árvore sacra aqui maravilhosa Nós temos o boss aqui na frente, vamos pegar alguns itens aqui na sala do lado Mas antes eu vou me preparar para o boss, tá? Esse boss ele tem um ataque físico violento e tem uma estamina violenta, tá? Então eu recomendo algumas coisas se você tiver com mago, tá? A primeira coisa é a gente mudar algumas magias Eu vou tirar o bólido, vou tirar essa e vou tirar essa, não vou precisar dessa magia Eu vou colocar essa magia daqui, tá? Que é a magia meteorito de astel, muito boa Talvez a de fogo, vou colocar essa daqui, pronto É assim que nós vamos E vamos dar uma explorada aqui pra ver se tem algum item Essa flor aqui, se eu não me engano você pega uma agulha Depois que você terminar a quest de uma pessoa que eu esqueci o nome Pega uma agulha que serve pra abrir um segundo final e tal Mas nós não pegamos ela, não fizemos a quest, então não adianta, tá? Então eu acho que é pra isso aí Vai abrir uma dessa ali lá na frente na arena do boss Daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos subir aqui É bem provável que eu vou morrer bastante no boss, tá? Então esse elevador aqui ó, é um atalhozinho Inútil na minha opinião Por quê? Porque esse atalho Ele te leva pra aqui ó Aquela região Do que a gente tava que matou o inimigo ali, tá? Não sei por que que eu vou vir pra cá, tá? Mas tudo bem Tá aí o atalho, tá? Beleza Tudo bem, tudo perfeito É Aqui era isso mesmo que eu tinha que pegar Tá? Beleza Não tem mais nada pra cá Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não, não tem Beleza, vamos voltar então Agora a gente vai pro boss Já estamos preparados pro boss Como é que vai ser a nossa peleja com o boss? Bem Eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou ativar essa parada aqui ó Porque sozinho é quase impossível a gente matar ele A gente precisa de alguém pra distrair ele Né? E como eu sei que os caras vão morrer Né? Os caras que é meio fraco Se tivesse uma pessoa tava bom Mas só que os caras vai morrer Então eu vou ter que chamar dois, tá? Então eu vou vir aqui na minha parte de multijogador E vamos atrair aqui algumas pessoas pra nos ajudar Tá bom? Eu vou chamar o Islander Boys Me parece interessante Duas espadas Eu preciso de cara que tem espada Eu preciso de cara que tem espada Não mago Por quê? Porque nós já somos mago Né? Então a gente vai ficar atirando de longe Né? Então eu preciso de alguém que Fique perto dele pra atrair atenção Tá? Vamos agradecer o queridão Aí garoto Deixa eu chamar outro de espada aqui Esse aqui Perfeito Vamos convidar aqui o outro Dois tá ótimo Por que que eu tô chamando dois? Porque é bem provável que um Esse cara vai morrer A chance é muito grande, tá? Eu já enfrentei várias vezes esse boss E é sempre a mesma coisa Os caras morrem Mas morrem mesmo Tá? Vamos agradecer aqui Beleza? Vambora Vamos assistir a catcine? Vambora I dreamt for so long My flesh was dull gold And my blood rotted Corpse after corpse Left in my wake As I waited Is return Cara, que demais As entradas de Elderinger Espetáculo Esse aí é A Milenia Que faz parte da capta do jogo É um boss incrível Chegou a cortar aqui Meu cabelo Com essa espadada Vamos lá Como que vai funcionar? Escudo na mão Beleza E magia Meteoro Funda de pedra Esperar os caras Chegarem Isso Agora é só Funda de pedra Pessoal E aí Funda de pedra Funda de pedra Na covardia mesmo Porque quando ela pega um golpe em você Ela te mata, tá Beleza Vamos ver a Katsine Wait The scarlet blue flowers once more You will witness true horror Now rot Fora, fora, fora Que isso Meu querido Me lasquei já de início assim Pronto, voltei Vambora Boa Vamos agir a bolona A bolona não tá sugando muito Escudo Ceziro Defendendo Tchau 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 E aí Pronto Vamos para a segunda etapa Bora, bora, bora Pronto Deixa ela atrair a tensão Nós vamos mudar para a Meteora de Astell Deixa eu ver para onde que ela vai E ó, Meteora Olha isso Olha isso Que que é isso Volta para... Meteora é o bicho, né pessoal Agora eu vou voltar para a magia normal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só falta um pouquinho Ae Agradecer a galera Sozinho aqui é muito difícil pessoal Muito difícil mesmo Pode tentar Vim com mímico né Mas E pegamos a grande runa De Malenia Que vou ativar Nesse episódio tá Muito bom Agradecer a galera Beleza E ela tá conversando aqui até agora Tá Beleza Agora eu vou voltar pra fogueira E vou deixar meu sinal de invocação Que eu quero enfrentar ela de novo Que a luta foi tão épica Que de repente a gente consiga novamente Alguém aí nos invocar Ok Beleza Agora é o seguinte Vou gastar essas runas aqui Vamos ver aqui Dá pra evoluir Duas vezes né Então eu vou colocar Aqui E vou colocar aqui Tá Beleza E nós vamos ativar Essa grande runa Tá Tem dois metros Tem A gente pode ir nessa torre Pelo jeito tradicional Subir o elevador Que eu já mostrei Em alguns episódios Atrás Ou a gente vai Pra um caminho Semi-secreto O único caminho Que eu não mostrei É o semi-secreto Ó Tá vendo que ela forma Uma flor ali Essa flor Você vai poder Injetar uma agulha Nela Pra ativar Um sistema Que te permite Eu acho que Mudar o Final do jogo Uma coisa assim Tá Beleza Como não me invocar Eu vou lá Pro localzinho Onde a gente Precisa Ir E já mostro Pra vocês A localização Pra gente chegar No teletransporte Tá Acabou que alguém Me invocou Aqui ó Vamos tentar Enfrentá-la De novo Pra dar força Aí pra galera E matou O cara O cara Se lascou Não tem problema Não A gente vai Pro local Que eu vou mostrar Pra vocês No mapa Que é Aqui ó É mais ou menos Aqui ó Nessa torre Se eu não me engano Tá A gente até Veio aqui Eu vou nascer Aqui ó E vamos pra lá Porque a gente Vai ativar Um transportezinho Que vai nos levar Na torre Pra gente ativar A grande runa Que eu vou Usar Eu vou usar Essa nova runa Tá Depois eu Depois que eu Perder é claro Porque senão Eu perco uma runa Deixa eu ver Onde é que É o caminho Pra cá Boa E a gente Vai subir Aqui ó Aqui não dá Não Beleza Subir aqui Matar o cara Lá em cima Esse lugar Vai nos levar Pra onde Ativar a runa Esse baú Semi-secreto Aqui Tá Mostrar pra vocês Eu já mostrei Né A localização No início É naquela torre Tá Show De bola Vamos ativar Aqui Se eu não ativei Eu acho que já ativei Estranho Beleza Vou sentar na fogueira Recuperar aqui As minhas paradas E tem um teletransporte Aqui Outro teletransporte Que vai nos levar Pra torre Que só pode ser acessada Depois de matar Milena Tá Então não tem jeito Aqui eu vou soltar Uma bola de Meteoro Nesse bicho Aqui ó Maravilha Pronto Matamos O cidadão Aqui tem um item Que eu já peguei Ó Baú tá aberto E aqui tá O teletransporte Pro lugar Que a gente vai Que é exatamente Aqui ó A gente vai aqui ó Tá Só que você Só pode abrir A porta Depois de ter Matado a Milena Porque é a runa Dela né Então não tem como Abrir a porta Sem ter matado ela Vambora pra lá Beleza Chegamos aqui Abrimos a porta Torre Divina Que épico hein Pessoal E Edelring Que é um dos melhores Jogo Ele tá disputando Com arca aí De pau a pau Tá querendo ganhar Do arca hein Vamo lá Vamo subir aqui O elevador vai demorar Um bocado E acelera o vídeo E essa vai ser A nossa próxima runa Que a gente vai usar Tá Só que eu vou usar Depois que eu morrer Porque eu não quero gastar Bom Pra acabar o episódio Rapidinho Eu vou enfrentar Um Um dragão Que fica aqui Se eu não me engano Vamo lá Tem um dragão Semi secreto A gente vai atrás dele Ele é bem épico E Ele é pra ativar O segundo final Tá No caso aí Beleza Eu vou deixar Meu sinal de invocação Aqui Se alguém quiser Nos chamar Pro boss Eu tô precisando De De Arco de runa Esqueci Cara Eu tenho que trocar Magia Tenho que trocar Magia Pra enfrentar Esse boss O que que nós Vamos ter Vou tirar Essa daqui Ó Hum Eu vou tirar Essa Ó Já fui invocado Então vamos Rapidinho Enfrentar o boss E já volto Com vocês Voltei Pessoal Acabei morrendo Vou deixar O sinal De novo É porque Eu preciso De um arco De runa Tá Por isso Que eu tô Vindo aqui Beleza Eu vou trocar Essas magias Vamo lá Que magia Que eu vou pôr No lugar Aqui É Eu vou tirar Esta daqui Não vou precisar Dela E vou colocar Eu acho que Eu vou tirar De fogo Também E vou colocar O outro Que é Que é Essa daqui Beleza Eu vou tirar Essa aqui Eu vou precisar Da magia Invisibilidade Pronto É assim que nós vamos Maravilha Meteoro E essa aqui Beleza Agora o que Que eu vou fazer Eu vou chamar O elevador Aqui E vamos Descer Tá Descer Aqui como se Não houvesse Amanhã Aí eu vou Usar magia Invisibilidade E vamos Correr Aqui Passar Por esse Cara E vamos Cair Aqui Neste Buraquinho Aqui Assim Boa Sinal Desaparece E vamos Descendo Aqui Se por acaso Eu morrer Eu vou trocar Minha grande Runa Vambora E vamos Deitar Neste Lugar Semi Secreto Olha que Massa Pessoal O trem Volta Ao contrário Muito bem Esqueci De mudar Acho Que eu Mudei Boa Olha que Legal Meu Deus Que lugar Incrível Incrível Mesmo E a Plataforma Volta A Vida Uma Plataforma De Arena Onde A gente Vai Enfrentar O dragão De Duas Cabeças Duas Ou Três Um monte De Cabeça Muito Bem E Aí Eu vou Invocar Minha nova Invocação Recuperar Minha Parada Esse Boss É Muito Interessante Você Colocar Vida Esqueci De Colocar Vida Para Enfrentar Ele Tá Então Vamos Lá Como É Que Enfrenta Ele Não Vamos Atirar Nele É Só Correr Correr Corre Corre Mais Um Pouquinho Corre De Novo Isso Aí Vamos Colocar Essa Poção Aqui Pronto Era Para Ter Usado Na Segunda Etapa Esqueci Mas Tudo Bem Beleza Ele Sumiu O que Você Faz Fica Olhando Vai Rodando E vai Olhando Apareceu Dá O pulo Maravilha Ele Dá Para Matar Um Mímico De Novo Fica Olhando Dá O pulo Ainda Me acertou Vamos Lá Recupera E bola Nele Sai Correndo E vai Olhando Aí Nossa Cara O raio Dele É Lascado É Lascadíssimo O raio Dele Nossa Violentérrimo Vamos Lá Então Eu vou Agradecer Vocês Por Ter Assistido Esse Episódio E Eu vou Deixar A cena Final Da luta Com o Dragão Para Vocês Assistirem Tá Bom Agradecer Todo Mundo Gostou Deixa O like Estamos Chegando Já Ao Final Da Temporada Do Elder Wing Feiticeiro Maguito CP Top De Linha E É Isso Aí Grande Abraço Fique Com Deus E Fui Queridão D É T T T T T T T T Tchau, tchau. 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 Tchau.